Música Desenhistas profissionais dão cursos gratuitos voltados para a linguagem dos quadrinhos e desenhos de caricaturas e cartoons. As oficinas são realizadas na Biblioteca Municipal João Bosco Pantoja, aqui na capital. Cerca de 10 alunos aproveitaram a oportunidade para aprimorar a paixão pela arte. Alguns deles já sabem desenhar com muito estilo. O Lucas gosta de desenhar os personagens de seriados. Sem muita técnica, ele consegue copiar tudo que vê. A minha mãe é arquiteta e meu avô desenha muito bem. Aí eu comecei desde pequeno. Segundo o professor, o curso é aberto para todas as idades. Os assuntos abordados serão técnicas de caricaturas, cartoons e outros. Aqui vai ter um pouco mais de... vai ter mais prática do que propriamente teoria. E simultaneamente ao curso de desenhos, em outra parte da biblioteca, cerca de 60 exposições de artistas profissionais e amadores. A Nathalie, por exemplo, considera o que faz apenas como um hobby. Para mim, desenhar sempre foi um hobby desde a infância e recentemente eu tenho buscado mais técnicas e ir para um lado mais profissional. E esse desenho aqui já é tratar a dualidade da tecnologia. O curso e as exposições encerram nesse sábado, às 6 horas da tarde. A gente fala agora de política porque o prefeito Arthur Neto anunciou a tão esperada reforma administrativa. A redução no número de secretarias deve gerar uma economia de quase 600 milhões aos cofres do município. Em 2012, eram 35 secretarias. Reduziu para 25 e a prefeitura pretende ficar com apenas 19. Duas secretarias foram extintas. A da mulher, que foi incorporada à Secretaria de Assistência Social e a do governo. Esta última teve as funções repassadas à Casa Civil. O tenente-coronel Alexandre Moraes deixa a Casa Militar e assume a Seminf. Cada secretário vai tomar pé das suas funções. Quando ele estiver com funções acrescidas, ele vai tomar pé da situação, vai apresentar o seu plano. Nós vamos mergulhar em cada secretaria para realmente fiscalizar o rebaixamento de recursos, gastos e despesas, enfim. E quando for necessário manter o prédio, mantém o prédio. Quando for possível colocar tudo num prédio só, coloca tudo num prédio só. Às vezes desaluga dois prédios e aluga um onde cargam as pessoas. De preferência fazendo alguma economia nisso também. Trezentos cargos comissionados vão ser eliminados. Também para poupar recursos, a Prefeitura vai controlar gastos como luz, água e telefone. Serão suspensas as contratações e aumento de salários, assim como a emissão de passagens aéreas. No total, a Prefeitura de Manaus pretende economizar quase 600 milhões de reais no ano. Já para a semana que vem, o prefeito Arthur Neto deve anunciar a extinção de outras três secretarias. Nós já mostramos aqui no Jornal em Tempo várias vezes as péssimas condições dos ramais da zona rural. No assentamento Tarumamirim, por exemplo, nenhuma obra foi feita até agora. E as máquinas que deveriam ser usadas para recuperar as vicinais estão paradas. O dia de sol não facilitou o acesso. E a dificuldade já começou aqui. Logo no início do ramal, a gente se depara com a estrada nessas condições. Passar por aqui requer habilidade e paciência. Aqui sempre foi péssimo. Tu tá andando aqui porque não tá chovendo. Se tivesse chovendo, tu não conseguia. Nem entrava? Nem entra, de jeito nenhum. O ramal Cristo Rei tem 5 quilômetros, onde moram cerca de 15 famílias. O ônibus só para a 2 quilômetros da casa da dona Ana. Ela precisa ir uma vez por mês à cidade para receber a aposentadoria e fazer as compras. Na volta, o jeito é carregar as sacolas. O que a gente pega lá na entrada do ramal de 5 quilos, quando a gente chega aqui, tá pesando 500 quilos. Aí sem poder, se for eu, deixo no meio da viagem, porque eu não garanto chegar em casa com o peso. Chega cansada? Cansada. Um pouco mais à frente, devagar e com cuidado, seu donato se equilibra para descer o barranco e chegar na casa dele. Cansou? Cansou. 80 anos já dá para cansar um pouco, né? O senhor estava descendo. E quando é para subir? É para subir, é o jeito de subir também. Descansa um pouco, mas vai. Aqui, a energia elétrica foi o único benefício recebido do governo federal. Mesmo assim, os moradores convivem com a falta de luz. E olha que a conta é alta. A energia aqui é precária. Todo dia vai embora a luz. Ela oscila, vai embora duas, três vezes no dia e queima lâmpada, queima geladeira, queima televisão. E quando falta energia, falta também a água. E para evitar ficar sem, Ilson usa uma caixa d'água de 2 mil litros. O último morador do ramal Cristo Rei mora no fim desse trajeto, depois da ladeira. A gente não foi até lá devido às péssimas condições de acesso. Se formos, corremos o risco de não conseguir voltar. O ramal do Diamante Norte recebeu asfalto só no início. Seu Manuel desistiu de ser agricultor aqui. Agora eu não sou mais agricultor. Porque tudo isso me desgostou e daí meus filhos precisavam de localidade e passei para eles, tudinho, os terrenos. No chão de barro, os meninos descem com a bicicleta até a ponte. É difícil descer aí? Não. Não. Como é que é? Só apertar o freio aqui e guiar o guidom e descer na manha. Para ir à escola, eles fazem o mesmo trajeto. Quando está chovendo, a gente vem correndo. Abraça, eu pego uma sacola, boto minha bolsa dentro. Quando está chovendo, eu venho correndo sem sacola. Para não molhar o caderno? É. Enquanto isso, na unidade da Sempab tem máquinas paradas. O mato quase cobriu o caminhão que, segundo moradores, está ali há mais de um ano. A secretaria já traçou um cronograma para recuperar os ramais. Mas a previsão de conclusão das obras depende das condições climáticas. Nós temos uma quantidade de 16 ramais para este ano que vai ser recuperado. desde que São Pedro nos ajude em período de chuva. Essa edição do Jornal em Tempo para a Internet fica por aqui. Muito obrigada por nos acompanhar. A gente se vê na próxima edição. Até lá. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.